O desembargador federal Guilherme Calmon e a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi, tiveram os nomes aprovados pelo Senado Federal para integrarem o Conselho Nacional de Justiça. Cabe agora a presidente Dilma Rousseff assinar decreto de nomeação para que os dois assumam as vagas do Conselho. Guilherme Calmon e Maria Cristina Peduzzi vão integrar o Conselho Nacional de Justiça entre 2013 e 2015. Os nomes já haviam sido aprovados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A ministra Maria Cristina Peduzzi foi indicada para compor o CNJ pelo TST e o desembargador Guilherme Calmon pelo Superior Tribunal de Justiça. Maria Cristina tomou posse como ministra no TST em 2001, tendo ocupado a vice-presidência do tribunal no bienio 2011-2013. Ela foi indicada ao CNJ para a vaga do ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que deixou o mandato de conselheiro para assumir a presidência do TST. Guilherme Calmon, por sua vez, tomou posse no TRF2, com sede no Rio de Janeiro, em 2008 e hoje é coordenador dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região. Ele foi indicado para a vaga do desembargador federal, Tourinho Neto, que deixou o CNJ em função de sua aposentadoria.